É isso galera, de volta aqui é o Carandolessa com mais informações, mais notícias pra vocês nesta quarta-feira, amanhã o Flusão volta a campo e novamente com o time titular mais cedo eu trouxe a informação nas redes sociais só consegui parar e gravar aqui agora pra vocês e vou trazer aqui detalhes e o reforço de peso ou um reforço de peso que poderá amanhã fazer a sua estreia com a camisa tricolor é isso mesmo, você, aliás se você ainda não garantiu seu ingresso pro jogo de amanhã, você ainda não fez check-in faça isso logo porque o raio, o Douglas Costa terá a oportunidade de entrar em campo e defender o Flusão pela primeira vez nesta quinta-feira eu vou trazer os detalhes aqui pra vocês isso e muito mais, porque temos notícias de jogador saindo sendo emprestado, mais um sendo emprestado a barca vai partir, eu falei pra vocês, não tem jeito, a barca vai ter que partir reforço chegando, até atacante chegando aí nos próximos dias isso e muito mais aqui no canal do Lessa e eu tenho certeza que você não vai se esquecer de deixar o seu like aqui neste vídeo de compartilhar o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp ajude aqui o canal do Lessa a crescer, a chegar pra cada vez mais e mais tricolores dessa forma vai ficar muito mais fácil a gente bater essa tão sonhada meta de 100 mil inscritos vamos que vamos porque tem muita notícia então bora de notícia pra gente falar sobre o provável time titular do Fluxo vai entrar em campo amanhã contra o Sampaio Correia é o time principal voltando, novamente entrando em ação em 2024 depois da estreia contra o Bangu eu sei que você estava ansioso por isso principalmente a galera que já adquiriu o ingresso aí pra ir pro Maracanã porque aquela equipe que entrou contra o Boa Vista de fato foi um tanto quanto complicada e teremos provavelmente a estreia de Douglas Costa com a camisa tricolor ele vem treinando bem, está bem fisicamente treinando muito forte, trabalhando muito forte desde que chegou, ele já vinha num processo de condicionamento físico com um preparador físico particular que inclusive é da época lá do Baia de Munique então ele já chegou em boas condições e assim como os demais vai até antecipar essa volta, essa estreia ele poderia esperar um pouco mais só que o foco do Fluminense agora neste início de temporada são os jogos finais da Recopa Sul-Americana primeiro jogo dia 22 então o tempo é muito curto até lá por isso é importante já ir pegando um pouco de ritmo de jogo mesmo que atue somente durante alguns minutos então teremos força máxima tudo bem, pode ser que um ou outro fique de fora por exemplo o Terence que atuou durante todo o tempo contra o Boa Vista pode ser que tenha uma sobrecarga e aí não seja relacionado ou entre poucos minutos se for o caso tudo está sendo todo o planejamento para esses jogos está sendo feito de forma bem detalhada pela comissão técnica o importante agora é não estourar nenhum jogador é ninguém se lesionar não tem um jogador importante se lesionando como já aconteceu em outros clubes neste início de temporada então tem que ser feito tudo com calma acelerar na medida do possível mas enfim tentando evitar os riscos provavelmente também é possível que tenhamos a volta de Samuel Xavier mas isso não é certo o Guga treinou vem treinando mais com o Samuel ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular então é possível que ele fique novamente fora dessa partida como você quer aguardar mais um pouco até a noite eu vou tentar apurar mais algum detalhe sobre isso o Marlon também não deve voltar para esse jogo então a tendência é que o Thiago Santos seja mantido na zaga ali ao lado do Felipe Melo assim como foi contra o Bangu e aí no mais é o time titular do Fluminense que você já conhece o time campeão da América beleza? Alessandro, o Gabriel Pires vai jogar? tem uma chance ele está treinando eu não sei se ele está fazendo todo o trabalho com o grupo se ele está se ele está executando a mesma carga que os demais porque ontem foi ao CT por exemplo ele estava na academia não sei se ele tinha treinado antes então é mais uma coisa também que a gente vai ter que apurar aí com o passar do tempo até amanhã se eu tiver alguma novidade eu vou trazer para vocês mas então a gente deve ter um Fluminense amanhã com o Fábio Samuel Xavier ou Guga Thiago Santos Felipe Melo e Marcelo André Martinelli Ganso Keno John Ares e Germán Cano e aí os reforços à medida com o passar do tempo vão entrar no jogo o Diniz pode surpreender colocar um dos reforços aí como titular? sempre pode Diniz sempre pode surpreender todos nós então vamos ficar atentos para ver o que vai acontecer até amanhã Fluminense Sampaio Correia às nove e meia da noite e tem mais um jogador deixando o Fluminense sendo emprestado trata-se de Luan Freitas é uma notícia publicada pelo O Liberal o site Oliberal.com publicou aqui que a diretoria do Paysandu acertou a contratação de mais um zagueiro para a temporada o clube ainda não anunciou oficialmente mas fechou com o jogador Luan Freitas jogador de 23 anos que pertence ao Fluminense o clube sondou o atleta e acertou seu empréstimo junto ao Tricolor até dezembro até o final do ano e portanto o Luan Freitas ficará por lá e voltará no ano que vem se tudo der certo e ele teve o contrato renovado até 2025 com a matéria publicada pelo pelo Davi Barros e pelo também pelo Marcelo Neves lá no GE ele renovou o contrato até 2025 claro ele tinha contrato até 2024 então se ele vai e fica até o final do ano acabou fica sem contrato então o Fluminense se resguarda renova o contrato do Luan Freitas ele pode voltar no ano que vem e vai ter até o meio do ano para tentar se firmar no profissional e quem sabe negociar uma renovação muita gente criticando essa negociação achando que é um absurdo David Braz ficar o Luan Freitas é muito melhor tem futuro o David Braz está aposentado gente eu concordo eu entendo isso mas o Luan primeiro ele sofreu muito com lesões e isso atrapalhou muito a carreira dele até aqui ele não conseguiu também por isso ter uma sequência ah ele fez bons jogos nesse início do Campeonato Carioca fez mas galera vamos lá a gente sabe que não é parâmetro esses jogos iniciais de Campeonato Carioca não pode ser parâmetro para uma temporada se a gente levar em consideração Marlon Felipe Melo Thiago Santos David Braz Manuel Antônio Carlos que chegou agora são muitos jogadores da posição e o Luan dificilmente vai ter uma sequência com esses caras aqui eu entendo o ponto tá vendo fica renovando o David Braz Thiago Santos aí tira o espaço do moleque que poderia desenvolver ele melhor eu entendo isso em alguns casos eu concordo com isso o caso do David Braz por exemplo eu concordo porque você pode ter outros jogadores experientes enfim é só o meu ponto de vista mas para o Luan Freitas agora pode ser bom esse empréstimo ele terá a oportunidade de jogar mais uma série B de ter uma sequência de ser titular no Paysandu que é um grande time lá eu acho que ele pode se preparar melhor torcer para não ter nenhuma lesão se ele conseguir fazer uma temporada muito boa lá ano que vem ele pode chegar muito mais bem preparado para de fato chegar e brigar por um lugar no time então eu acho que para a carreira dele para o desenvolvimento da carreira dele é muito melhor ele ir jogar uma série B do que ficar parado encostado e tendo raríssimas chances no Fluminense até porque tem o Felipe Andrade ainda que ano passado foi relacionado para vários e vários jogos então acho que para o Luan vai ser bom esse empréstimo é a minha visão sobre isso sobre o caso do Luan Freitas neste momento tá bom? deixe aí sua opinião vocês como sempre são muito bem-vindos toda opinião também é muito bem-vindo desde que educado e a gente troca uma ideia por aqui e para a gente fechar aqui esse vídeo falando sobre um reforço que está chegando por aí em breve se tudo der certo Marquinhos atacante Marquinhos jogador revelado pelo São Paulo que defende o Arsenal atualmente eu já falei sobre ele aqui lá no dia 30 de janeiro eu trouxe a informação aqui para vocês de que já havia um acordo fechado entre as partes entre Fluminense os representantes do Marquinhos para que ele chegasse por empréstimo então só vou atualizar essa situação para vocês depois disso ficaram pendentes algumas situações detalhes contratuais que foram discutidos em relação a quanto o Fluminense vai pagar a compensação financeira por esse empréstimo que deve ser de um ano o tempo de contrato enfim alguns detalhes burocráticos o Marquinhos está disputando o pré-olímpico até porque o jogador precisa focar na competição então terminando a competição ele vai resolver questões burocráticas que você tem que resolver vai acertar esses últimos detalhes e aí dando tudo certo fechando esses detalhes o Marquinhos será reforço do Fluminense para a próxima temporada mais um atacante chegando mas aí muita gente está falando Lessa mais um atacante outro atacante não chega zagueiro mas chega atacante mas gente vamos lá Marquinhos jogador totalmente diferente Terence mais próximo do que é o Douglas Costa é uma característica a mais que você vai ter no elenco de velocidade e de força de jogador de lado para disputar a vaga ali com o Keno o Douglas Costa atua mais pela esquerda ali tem o John Arias tem o Terence para encaixar é Seleflu meu amigo não tem jeito é muita gente mas qualidade são jogadores que tem potencial são jogadores que tem qualidade que a gente pode esperar alguma coisa então ele chega para agregar nesse elenco e vai brigar pelo espaço dele ele está conversando muito com o John Kennedy com o Alexander sobre o que ele pode esperar no Fluminense está com uma expectativa muito positiva e ele vem para tentar ter uma sequência vai ser fácil? Não vai mas ele vai brigar pelo espaço dele para eventualmente jogar alguns jogos em que o time escolar não for utilizado ou ele vai brigar enfim é um jogador jovem que o Arsenal não contratou por acaso contratou porque enxergou nele potencial e capacidade então é isso está tudo certo assim verbalmente está tudo certo resta acertar esses detalhes burocráticos terminando o pré-olímpico ele vai resolver isso e aí se ninguém der para trás se não tiver nenhum problema de última hora ele vai ser reforço do Fluminense aí em 2024 beleza? deixa aí galera seu like se inscreva aqui no canal do Alessa muito importante conto sempre muito com vocês vamos que vamos e saindo alguma novidade é claro eu volto aqui para trazer para vocês peace Tchau.